Bom, nós estamos aqui em Teixoca conversando com o vereador Guto Mota. Terminou agora há pouco a sessão que deu posse ao presidente Paulo César do Choro, o PC, e conversando com o Guto Mota. Ontem nós veiculamos no nosso blog uma entrevista com o ex-prefeito aqui da cidade de Teixoca, e inclusive o seu nome foi citado em relação a uma possível perseguição política da sua parte. Vereador, primeiro gostaria que você falasse desse momento importante aqui da posse do Paulo César, e em seguida falasse já dessa questão política propriamente dita. Bom dia, bom dia, amigos. Você é um cara que a gente tem o maior respeito, de consideração, longas datas, e a todos os ouvintes, ouvintes não, na verdade os internautas do seu blog, que é muito acessado, a gente sabe disso. E eu queria começar, primeiramente, não existe perseguição política. O que existe é que o Ministério Público Estadual, o promotor, doutor Plínio Augusto Pereira de Miranda, protocolou alguns processos contra o ex-prefeito. Ele, cabe a ele se defender, cabe a ele procurar sua defesa, se ele não tiver culpa, ele vai ser inocentado, e se ele tiver, ele vai ser culpado. Isso é coisa da vida, aqui se faz, aqui se paga. Mas não existe nenhum momento de conotação política e nada. Quem protocolou as denúncias foi o Ministério Público, foi o Ministério Público Estadual e está lá, formalizado. Mas, como hoje é o primeiro dia do ano, a gente tem que falar de coisas boas, e eu gosto de começar o ano com energia positiva, eu quero comentar desse presente momento, momento histórico, que nós possamos, o vereador Paulo César Chovraga, como presidente dessa Casa Legislativa, que eu sei que vai fazer um bom mandato, eu confio nele, e sei que ele vai ser um presidente que vai moralizar essa Casa. Para não acontecer o que aconteceu nesses dois primeiros anos, do presidente cometer uma série de irregularidades, de não pagar, amigo Zé D'Alegre, não pagar os consignados, que é descontado de nós vereadores, e hoje no Banco Bradesco, mais de 102 mil de débito, fora no BNB e nos outros bancos. Aí o presidente cometeu um ato ilegal, irresponsável, rasgando a lei orgânica, rasgando a Constituição, de querer nomear um presidente, que ele colocou um ato nomeando o Elcio como presidente, não existe isso. O presidente é para ganhar um voto, não é para ser nomeado não, senão quem mandava era eles aqui. E aí o que é que acontece? A gente hoje tivemos um gesto, uma atitude de democracia, que hoje foi empossado o presidente eleito pela maioria dos votos, que os seis vereadores, os seis que estavam presentes, elegeram e empossaram. Então, na verdade, desculpa, até não quero ser tão agressivo, mas na verdade eles estão esperneando, porque quando o cara amarra um bode, que nós somos a terra do bode, é o direito do bode de espernear, porque eles estão só esperneando, porque não tem mais jeito não. O PC é presidente, a partir de hoje tomou posse, e eles têm que se acostumar, saber ser derrotado. Eu acho que eles não admitiram e não aceitaram que perderam. E a vida é assim, a vida segue. Se Deus quiser, em 2016, vamos dar outra derrota neles, que é para mostrar que Natal Jussoca ainda tem jeito. Quer dizer, como diz o ditado popular, a prego batida e ponta virada. PC é eleito, PC é eleito, empossado, e é o novo presidente para o próximo viênque. Oficialmente, regimentalmente, dentro da lei, tudo dentro dos conformes. Vouto, queria primeiro agradecer a disponibilidade, dizer que o nosso blog de respeito da Góia está sempre à disposição para o povo do Dr. Jussoca, seja para elogiar, para fazer uma crítica, seja para reivindicar, estaremos sempre à disposição, porque o nosso blog é uma tribuna popular. E eu quero deixar, disponibilizar isso para a Berta aqui, para a Câmara Municipal, enfim, para as pessoas que queiram contribuir, participar, interagir conosco, e você é convidado a deixar suas considerações finais dentro do nosso papo aqui, dentro do nosso blog. Eu quero, só para finalizar também, desejar um feliz ano novo, um 2015 de muitas coisas boas, muita saúde, muita paz, que Deus nos abençoe, que a gente tenhamos um ano bom, principalmente com um bom inverno, e aí quero agradecer a vocês, e a todos que fazem notícias de Pentecostes, que é um blog bem acessado, e a todos os internatos, a todas as pessoas, desejar um feliz 2015, estamos de alma renovada, e vamos começar o ano com gosto de gás, pensando positivo, e vamos para a frente, que os dias melhores virão.